Então povo, continuando o nosso quadro batendo na porta, eu estou aqui no escritório presidencial, aqui no nosso gabinete, aguardando Paulo Eduardo Gama Maciel, que já está a caminho aqui da presidência para a gente encontrar a solução para o problema lá dos cupins e do poste que está meio pêncil. Está no ar, quadro batendo na porta, roda a vinheta aí, Pablo, tamo puto junto. Tudo bem, Paulo? Pode sentar, fique à vontade. Vamos aqui no gabinete, quer aceitar um café, uma água, um suco de cupuaçu? Quer um tucumã com peixe frito? Não, obrigado. Já almoçou? Já, já almocei. Paulo, é o seguinte, pelo que eu fiquei sabendo aqui, pelas informações que a produção apurou, você já esteve lá visitando o local e o que você observou lá nesse local, hein, Paulo? É, presidente, realmente nós temos um problema de postes em putrefação, né? Cúmulo, inclusive, de cupins. E assim nós vamos substituir os dois postes lá da Rua 3, do conjunto Vila Câmara, e dar a esse problema aí. Agradecemos, inclusive, ao seu apoio. É um prazer para mim, inclusive, estar aqui. Eu sempre assisto o seu programa, sempre que posso. E não é puxar saco, é a primeira vez que eu estou vendo. E a gente se compromete a resolver isso dentro de mais alguns dias. Quanto tempo a gente consegue resolver isso aí? Porque tem um impasse ali, Paulo, que era o seguinte, os cupins não tinham para onde ir. E eu conversei lá com a família de cupins, e se apresentou lá o cupim advogado, e disse que ali tinha um termo usado no direito, chamado... Como é que chama lá o termo, produção? Uso capião, exatamente. Uso capião. Você aí que está me assistindo, sabe o que é uso capião? Não sabe? Então vai procurar no Google, rapaz, que eu não vou te dizer, não. O que que acontece? Os cupins já estão morando nesse poste lá há mais de 15 anos. Então eles são donos do lugar. Se trocar por um poste concreto, como é que fica a vida dos cupins? Dentro de mais alguns dias, eles vão ter que arranjar um outro local para morar, que não seja nesses dois postes da Rua 3. Muito bem, então. Eu ia agradecer, Paulo. Obrigado por ter vindo. Então nós vamos acompanhar aí de perto, vamos acompanhar a troca desses postes, e aí tudo resolvi. Então eu vim aqui, cumpri a minha parte com os amigos aqui. Mostra aqui, Roberto, por favor. Está aqui eles, já estão aqui esperando. Eu prometi e vou resolver a vida deles. Está bom para vocês? Tudo certo, presidente. Ficou acertado antes que a gente ia levar vocês para morar aqui na casa da vizinha. Vocês têm certeza que querem morar lá com ela? Gente, não vai mais ficar na cara dessa mulher aí, não. Ah, entendi. Vocês pensaram melhor. Vocês querem ir para outro lugar. Muito bem, eu tenho uma segunda opção. Temos uma segunda opção, produção? Temos, né? Ok, então. Então vocês aqui podem pular aqui dentro. Vamos lá. Vocês aí de cima, entendeu? Vamos, pode pular aqui dentro. Vamos lá. Beleza, então. Então vamos seguir para lá. Aqui, tudo resolvido. Presta atenção, rapaz. Tamo puto junto. Olha, eu decidi, conversando aqui com os nossos amigos cupins, vocês vão morar aqui embaixo e aqui vocês têm espaço para correr, têm espaço para brincar com os amigos. E o que é melhor, tem muita alimentação. Tem comida para vocês aqui, para vocês comerem à vontade. Entendeu? Dizem que depois da chuva, vem a bonança. Exatamente, depois daquela chuva lá pela manhã, o que aconteceu? Eu vim aqui, recolhi os cupins, levei, eles estão lá no lugar seguro. E agora, a equipe aqui da Amazon Zenergia está aqui, o pessoal está trabalhando firme, o pessoal está terminando aqui. E o poste velho já está aqui em cima do caminhão. Está aqui, o poste velho, a casa dos cupins que eles moraram durante alguns anos. Já está tudo resolvido. Já está aqui na parte de finalização. Eu estava dando aqui a mãozinha para eles, agora eu vou descer aqui. Vamos pisar bem aqui, que é para não ter problema depois. Está bem segura, deixa eu balançar aqui, ver se está... Não balança não, está seguro. Tudo bem, então foi trocado esse aqui, trocaram aquele de lá. Eles aproveitaram e trocaram também, estão terminando de trocar um terceiro. Está aqui em cima desse caminhão aqui. Esse aqui estava enterrado até onde? Dois metros, dois metros para baixo. Dois metros, e agora o novo enterrou até quanto? Dois metros, dois metros para baixo. E aí, como é que está o serviço? Está bom. Finalizando? Está bom. Quem foi que meteu o poste primeiro? O chefe. Ele que mete, é? É. A gente só faz acompanhar. Você só acompanha para não errar? É, não errar. Está certo então. O senhor é um morador aqui, estava puto com essa história, que não conseguia trocar o poste? Estava puto junto, porque estava o poste cair por cima da casa ali, e aí, quando tem um assistente maior aqui. Agora está resolvido, está todo mundo? Está resolvido, apesar de sua assistência, todo dia aqui, enchendo o saco aqui, resolveram. Presta atenção! O senhor está feliz porque não tem energia para trabalhar? Com certeza. Tiraram aqui os postes de madeira. O senhor acha que alguém vai sentir falta desse pau aqui? Com certeza. Estava meio mole já, queria botar um pau mais duro. Com certeza. Melhorou ou não melhorou? Com certeza. Para a alegria de todos, felicidade da nação, Amazonas Energia foi e completou o serviço. Vieram aqui, cumpriram a palavra deles, mandar um agradecimento aqui ao Paulo Maciel, diretor de operações, que nos recebeu muito bem. Obrigado. E se você estiver puto da vida, a gente vai fazer o quadro Batendo na Porta. Se você quiser ir pela rede social, vai lá no Instagram, arroba carlosporta. Porta com dois três. Tamo puto junto, mais um caso resolvido, rapá. Roda a vinheta aí, Pablo. Presta atenção, rapá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.